DJ WN É DJ WN só pra por divisão Segura a pancada Mais uma levada Pra quem vem do GTA sabe que nós não admite falha Pra conivente com a mancada Muito menos digno de dó Eu aprendi que se não vir com a verdade é pior Eu vim da onde o bagulho é louco Mas não foi motivo Vai pra vida louca porque Eu prometi não dar esse desgosto E sim uma casa pra minha coroa Olha aí, a caminhada é o caminho só Mal acompanhado é pior E quem agir na falsidade vai virar pó Nova com bagulho, toma peças de jogo de dominó Hoje nas quebradas é marcha no foguete Taguei novecentas pra ir pra acelerar E nas favelas na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebradas é marcha no foguete Taguei novecentas pra ir pra acelerar E nas favelas na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Então o cara repita analisa o torpedo rochete passando na sua rua Não trago no bagulho, não pode cigarrão Sou mais pro mal, uma bucha Busca aquele verde da quebrada Que cê vai pra lua Logo bom dia pra pueto nem vem com as idéia curva Camisinha no bolso porque eu só jogo de chuteira Desde menor, enjoado, saca as gata, nunca se feia Acelera e não para, ei, instica a mente e marcha GPS atualiza, bolado na pista, coiote não para Quase que eu tomei um bote, mas cadê que eles pega? Na beirada da adulta vindo viatura entrando a favela E é assim que lá vive do jeito maluco Pra não ser mais o menor jogado no mundo O nosso requite é um absurdo Que a mídia vai mostrar, mas um louco sem futuro Mostra o que nós tô fazendo, mas não vai mostrar doação pra favela Claro que meu desempenho fez eu ser melhor do que aqueles da tela Hoje cantando pro mundo fez eu dar uma condição pra minha véia Juga vai devagar bunda agora, julga na vizera Porque hoje os malaca vai curtir a vida E o destino vai ser o balão Com os vilão, com os irmão, as mina do bunda Que vai jogar na bunda ao som do paredão Saudade eu tenho, lembro das antigas Meus irmão no coração Por dinheiro, status e por tentação Não estou mais aqui, saudade tá milhão A vida é um sopro Valoriza cada momento Alô e vi, nossa saudade moleque Para por mim aí de cima Tá ligado? Então segue o plano Tchau 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 Hoje nas quebradas é marcha no foguete, taguei 900p pra acelerar E nas favelas na roleta só que consciente, o nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebradas é marcha no foguete, taguei 900p pra acelerar E nas favelas na roleta só que consciente, o nosso ambiente tem que respeitar DJ WN DJ WN, só papo de visão E do jeito que a gente vive, várias quer viver comigo Se envolve, vem de longe querendo sentar no O recalque se incomoda em ver o trampo fluindo Então segura essa bomba que pros bico vira tiro Tagando marcha na loira danária, ligando a dação, tô querendo também Não jogar sujo de menor maluco, não quer ou nascer, até quer o que nós tem Se pra inveja grande eu quero que se flecha, nós estamos vivendo a vida distanciado da flecha Nós é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, as feias ficam até incomodadas Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, as feias ficam até incomodadas E eu mesmo sou um dos cara que conhece o cara Que cola com o cara, que fala com o cara Sei que ele gosta que chame ele de cara E se brota as danada, é aí que ele se ataque e começa ao revoar Calmo, o que menos ato não corre, não to de final de cidade de foguete Deus abençoou, minha zima vem forte, só confronto as locks sem tirar atingido O ferido ficou, minhas festas não colam, a comédia só merece dor Pra confirmar escuta o recado que o cara mandou Que tem festinha, tem doce, palinha, pode ficar bom Antes relaxe, curte sua brisa e chama sua amiga bandida E vem sem ver, se o Alvin não vim Passei o Angel na pele, rabisco já destacou Na face a Juliette, na vista eu botei Ela depende, no flash eu que toco o robô Finalmente favorece, no Insta varaz falou Que quer ser minhão, não importa toda noite Quer ser minhão, e toda noite, toda hora quer ser minhão E toda noite, toda noite São diversas bandidas de cores e sabores Se hoje é só pix, esquece a tal das flores Isso no Lamborghini, de crepe tão longe As bandidas gostam pra perto do menino periculoso E ela quer colar com quem? Com os cara que tá na moda, andando sempre trajado Onde o Guba, as prata pra fora, e ela sabe bem Que o destino é em casa A cola morena, asenta aqui por mim na traia E ela sabe que o corre é louco, igualzinha a vida Aqui na 11, interesseira do meu lado, nunca me interessa Cara, coroa, escolhida, foi você na festa Hoje toda joga pra nós na teoria Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas E os cara que tocam as motas É os cara do foco, é os cara da cena Os que vivem a vontade e a vida gastando dinheiro Os cara do problema Comentado é o nome dos cara que para tudo As festas e as baladas Os cara que só de chegar ela se joga E isso ataca outros cara Quer viver com os cara daqui Não, os cara de lá Os cara que é MC Porta só roupa cara E viver vem ser feliz Só não vai falhar com os cara Que se vir contra não vai cair logo após Duvido ficou de queijo Os cara sorri Os cara embaça Os cara viver Os cara gastar Os cara beber Os cara fumar Perdida na noite ela vem procurando a gente Sem ela quer viver bem Ela quer tá com os cara Mas é os cara Que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas Mas é os cara Que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas É o WL É o Gavi Pega a visão E aí DJ GM Que a mandrake, mandrake na voz E como de costume Final de semana Tá rachando o sol Papo de Havaian E pra que veio da lama Hoje é Sorayama Vinte e quatro caca Corratinha toda branca Lá sobe a fumaça do meu ice Eu piso fundo no meu golf Esporte learning Depois que eu bebi eu fiz o soco e volto tardei E me me rodou E mais quantas vezes chorei Perdido tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, truto, já tropei no doze De bandoleiro e Jesus Cristo era minha coach Sofrimento passou Ouro maciço na bola o destaca Olha os mandrake levantando a força E graças a Deus que a vida tá mudada Do nada mudou E eu vou morar no condomínio do lado dos ricos Dividindo o mesmo que troca em coisa maluca Vai ter churrasco, brejo e pagodinho Cês não gostam né? Então pode ir da música Fuma, fuma, fuma na piscina Tomando rock Tomando rock Videndo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Fuma, 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 fuma na piscina Tomando rock Vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Fuma, fuma, fuma na piscina E como de costume, final de semana Tá rachando o sol, papo de havaiana E pra quem pisou na lama, hoje é Sorayama 24k, borrachinha preta e branca E essa sola sobe a fumaça do meu icep E eu piso fundo no meu groove, spotlight Depois que eu bebo eu fico louco e volto tarde Mas quantas vezes chorei Pedindo tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, truta, eu já tranfei no doze De bandoleiro em Jesus Cristo era minha cult Sofrimento passou, ouro maciço na polo destaca Olhos mandra que levantando as passas E graças a Deus que a vida tá mudando do nada E eu vou morar no condomínio do lado do zico Dividindo o mesmo quintal, que coelho maluca Vai ter churrasco, brejo e pagodinho Cês não gostam, né? Então pode dar muda Só uma fumaça do pé na piscina Tomando o pé, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Só uma fumaça do pé na piscina Tomando o pé, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai O desejo delas O terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui em O Coutinho É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre machigando das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, nós ronca de helicóptero Pois quis conhecer as altura e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, joga em câmera lenta Tira foto e faz história com os bandido que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado A sete a vez Sete piranhas, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma, eu surto Tubarão rocando com as frose do Onifam Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugada paulista Deu de olho gorda destrado de periquita Maribaba e os 40 ladrão melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil E SP, BH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Tacando uma chanela abusada, come essa gata do fogo bombom Ela sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o paiva, ganha silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o piques ou passa no cartão Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê, atura ou surta Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê, atura ou surta E SP, MC Paiva, indo nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí, Paiva, agora você conheceu a verdadeira revoada, né? Calma aí, tem um parceiro querendo encontrar Calma aí, deixa eu ter ido no telefone E aí, Tubarão, cadê a revoada? Diretamente é, restante, love, fuck Restante, love, fuck É o Coutinho Então pega a visão Esse é o canal Aquece, fã O Vianão Comédia Diretamente é, restante, love, fuck E aí, DJ GM Que é o Mandrake, Mandrake na voz Primeiramente, um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, Barro Pranto No Pacarana é o quintal dos corintianos X do Morro, Cangaíba, Caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na Tiradentes, na Drink, na Sorte Os mulher que vão gostar de tapinar Aqui no Pantanal, soma no mil grau Vila Jacuí Jardim Buriti, Zona Leste e Capital É minha raiz É minha raiz Fundão, Capão, Zona Sul no coração Norte, OS, Isaac, Nardi, Vila Ed E dessa eu não me esqueço Saudades maloquei Esquece fi, essa quebrada do Kevin Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci O salve, salve pra todos maloqueiros E a humildade é a chave dos verdadeiros Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Vários sonhador com sede de brilhar Sobreviventes, vários virou crente Uns tá no faró e outros prefiram roubar Olha nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida E eu pilotando as naves lindas Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já pequei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração Vida longa aos mãos Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabemos quem tá mandado Nós já sabemos quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho e tá de olho e que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas planam e fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam mal, mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entendem Chega esse engraçado, me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família bem melhor agora Mãe te amo muito, minha vida pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer, sem perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um feat inédito Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM, o beat, emplaca no mais um E pra claro, mais um O fã DJ Aladdin, o gênio dos beat E hoje é marcha no mundão Pop de posição faz um campeão E hoje é marcha no mundão Pop de posição faz um campeão Vários quer o que o ouro compra Mas não quer pagar veneno pra ter Mas abre a boca pra falar de quem gasta Se lembre que o que se planta é o que se vem a colher E que a inveja atrai a desgraça Infelizmente é assim Vários iludem no dindim Mas quem não pode rar sou eu Que se for do Zé Povino corre ao lado de Deus Que sempre teve por mim e pela melhora dos meus Vou lutar até o fim Com matente das guerras igual um gladiador Com Deus me conduzindo como capitão E mesmo que o inimigo tenha exército em todos Nada me afetará se ele faz a proteção Independente de triunfo, joelhos sempre no chão minha meta É dar orgulho àquele que me deu o dom E mostrar que vim do subúrbio mas hoje é mansão Pra todos que vim no escuro ter fé na iluminação E hoje é marcha no mundão Pop de posição faz um campeão E hoje é marcha no mundão Pop de posição faz um campeão Fala muito mais não na minha cara Até que nós tá má Porque o nosso progresso é um milhão Estilo métrica Desfilo sem placa Com a nova BM pousando na vô Posso dar uma volta? Sou não mais rápida que minha levada Mais impressiona os bico na pista Não até progresso mas vem mulherada Vários farsante falando que é zica É mil tretas, mil trutas, que só que é status Cansei de calúnia, tchau pro recalcado Eles falam demais, da minha vida eles falam demais Do meu lado só quero leais Por recalque eu só peço pais, ah yeah Virando a carta dos que inveja o que afronta Só quero melhor pela família Putar um trampolino na pista e vamo demais E no garimpo da vida os maloca de quebrar encontrou o ouro Sei que a guerra do passado serviu de exemplo Tô mais valioso né Mano parou mandou marcha Hoje nós toca nas caixas Não pode a favela na cena pros bico O problema vem que nós escracha Quem um dia atirou e hoje quer colar com nós A situação mudou sem rebob com a voz Nós foi campeão e nós provou que tá feroz Hoje é marcha no mundão só de motosão veloz Quem um dia atirou e hoje quer colar com nós A situação mudou sem rebob com a voz Nós foi campeão e nós provou que tá feroz Hoje é marcha no mundão só de motosão veloz E hoje é marcha no mundão Foca e disposição faz um campeão E hoje é marcha no mundão Foca e disposição faz um campeão Deixa que o silêncio faz barulho Start no game pretendendo Fé tá longe de acabar Testa nós no tete até te juro Que de bate e pronto esse ranking O plano é derrubar Vai incomodar no beat que ela gosta Vou puxar o monte no jet da praça é nossa Sem dar carteirada no esforço Já vou demonstrando falta mapa Mas a cota é silenciar o jogo Herança adianta só os boy E no corre é nós Combatente e de frente a tudo Esperança nunca é demais Fútil tá lá atrás E quanta aventura é ficar rico no futuro Já que é de marcha no mundão de pop Foto pé na areia deu a cota de cavar De inquilino virei dono de propriedade Pois não tive piedade com quem quis se escorar Parasita Não faz minha pessoa Faço desembaralhado Quem quis me embaralhar Se põe no seu lugar Uma letra é texto ouro Não tava no preço Mas vou conquistar Fiz o papel de ontem Pra fazer as folha de hoje Azulzona Mesma a cor daquela quatro Roda cromadona Se hoje eu posso É porque lutei ontem Para ter Só vou com as pesada Igual chute de Karate Ninja Ying Yang tá no consciente Faço letra consciente No intuito de mudar a vida e as vidas Tá na minha bota frequentemente Mas não passo pano peito Pode pá tem mais de trinta O rapida mudou O rapido posição faz um campeão E eu ia marchar no lutão O rapido posição faz um campeão O rapido posição faz um campeão Diretamente é Restante Lovevac Restante Lovevac DJ Aladdin O Gênio dos Beat É o GM, o beat, emplacando mais um É o GM, o beat, emplacando mais um Ô liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui debaixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 044 laranja na porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cance, ela quer espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o beat, bu, avança, avança É os amigos da vida, mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, Pachamante é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Tô sem saber qual é a hora, vê na noite virar dia Nós tá por aí, assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não pare a luta Nós foi pra pisar na intenção de vencer Buscando o que era impossível com você Hoje nós toca as carenadas, sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa a mágoa pra não passar O medo segue os sonhos, então só acreditar Na frente se oponham, viver do que imagina Hoje nós passa, ela olha, furando a bolota Picada, maloca, não quer sair de cima Abre essa de Dom Perrier Faz favor, deixa nós viver Muitos querem me desaparecer Faz um print que nós vencer Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida, mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Não é só te ver em Deus, meu truta Um brinde pra nossa vitória Só nós sabe da porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Bola os shows lotado, a gente entupida Nós segue passado, trava numa mídia Ligações, não tô pra negócio Um milhão é muito pouco pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo, que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro, pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho pra deixar os menor playboy Lembrei da nossa infância difícil e muito sofrida Eu com a velhinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia Vi um amigo muito jovem no caixão do erro Por isso não contem com a sorte Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abri outro pé de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança E quando eu vou na lacoste sem pranto Já pode até fechar a loja que eu vou derrubar Tu duas nota vem e vai, eu tô empilhando os loucos As fãs gritando, pai, vai, ocasião de luxo No flash do iPhone, roupa, subiu ao vulto Slow motion, flago, pilantra, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundos Que tá cortando o jacaré no peito iPhone da roda, leve estoque a modelo Que no final das contas quer fudendo pelo Que é viver com MC, tem ligeirão ordeiro Carburando a bela, sentindo a valhão, valhão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic, outlet, prêmio, eu fecho a corexão De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Injeitão de alto relevo, tá valendo um qualquer Suba lipoco, jacaré, toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De praxe é jack, de maçã é destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço, não, não, não Se apega, que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a vela, sentindo a valhão, valhão Hoje é a mega, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic, outlet, prêmio, eu fecho a corxão É que a polo easy fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou cortando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roucando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o pano pesado que eu encomendei A liguei torta no porte e hoje cês passa a mão É coleção de crocodilha, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só escuro Eu quero lora e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo, criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer um pião A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisteu o leozinca gerente no passageiro O pai vai dar um salve que é bailão, bailão Eu no kit malandriado domina a situação E verão esporte, olha o porte, novão Poço anti-mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração Calma bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boys, rende pro corre Não fique em choque, aproveita que hoje é seu dia de sorte Cargo na navela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi golfe, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de alcovique, outlete pra não fechar coleção Avisa que é gerente, vem embora com o Mandrake Convido da Licape, nesse é o bonde do Tony Kopp Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio a fumar no Ice Avestadores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilão Para na minha frente de quarto, vai ganhar tapão As favelado domina a cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atista as cachorras Cargo na navela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi golfe, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de alcovique, outlete pra não fechar Cargo na navela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi golfe, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de alcovique, outlete pra não fechar coleção Diretamente é... Restante, love, fuck Diretamente é... Restante, love, fuck Restante, love, fuck Restante, love, fuck Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim, é... Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro Cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Chega a bitacala Frio, lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito foco Colhendo frutos e ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita, que eu respeito você Aceita, que a favela vem ser Receita é do pai E a colheita, seu filho que colheu é Ontem eu colhei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar Foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Sei preto com dinheiro, sei que te incomoda Vindo nada, minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza, o que bate e volta E bate no pompeiro da melhor Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão baliado E um pegou em mim, achei que era meu fim Entendeu, entendeu como um aprendizado E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo, com fé Deus vai abençoar Te pedi nas orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que não era perto do black Luta pela família Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que não era perto do black Luta pela família A vida é louca, onde vários se adianta Corre no peito a responsa Outros querem ir pro problema Corre pra boca, iludido com o dinheiro Quando vê como que é teste Desistir de tudo Largar na hora Sou menor, mas tem em mente De erguer minha favela Demoli todos os barra Que fazer com a zona de boy Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping Hoje o favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora Cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma De chegar com meu pote Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã Recolheção de moto E também coleção de fã Quem sabe no passado fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo por linhas Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Sonhei com aquela tal casa grande no meio da favela Porém quanto maior o sonho o maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo Se não tem tá na miséria Olha aí por nós Olha aí por nós senhor Livra da maldade desse mundo não Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado tem que dividir o pão E na gominha de madeira pingos e goteiras Eu muito novo foi aí que eu conheci a fama Vários conselhos da coroa e uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara e honrei-me Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cacos de vida Revolução sempre notável da água pro vinho A verdade é a tola criança pros ouvidos Eu injustiçado invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro limpo Nada vai arrumar Garagem lotada, huracan, cereja, jet, panameira Conquistei com meu suor, vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cacos de vida Revolução sempre notável da água pro vinho A verdade é a tola criança pros ouvidos Tento um dia olhei pro céu E fiz um pedido a Deus em um anjo E me abraçou, é fiel quem prometeu Eu era pequeno mas sonhava grande E o impossível era só questão Quem disse que na lama não tem diamante Quem disse que flor não nasce no lixão E o zenen no que passei fortaleceu Fé em Deus hoje não para sonhar E lá em casa meu barraco não tem mais goteira Na Fortaleza é uma Gomorra com visão pra lá Da favela onde vim e sei Onde quero, onde posso chegar Não me vejo melhor que ninguém Se ele deu ele pode tirar Eu sou falho mas eu sou fiel Hoje provo como Deus é bom Persistente igual o Daniel Lá nas covas dos leões Sou valente como o Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir Os menor que é seu elemão Pode até falar na tela Que o líder não presta Muitos vai querer apontar meu sucesso Mas quem tava lá quando eu suportei o processo Quando vi o barraquinho caído O peso de um filho Veio o choro da manhã Trazendo o desespero E levando o sorriso Do rosto do periferia Hoje vejo até parece miragem Mas coloco uma lambo na minha garagem Quantas vezes dei fuga da maldade Mesmo sobrando oportunidade Acho que Deus fez um sorteio lá no céu Colho o que plantei, levantei meu troféu No juízo final, vamo ver quem é réu Muitos querem julgar, mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história que Deus escreveu pra me honrar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar De oração no quarto com a porta fechada Senti a presença do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pra eu só confiar nele, ele vai vigiando Monsita está na vidrina, admirava O carro tenebra que meu olho brilha O ano passou, inveja, morde a cara Fui na Lamborghini, saquei uma vista Amigo, eu conto no dedo Ao pai, conto o meu segredo Minha dificuldade, medo Minha paz no meu tempo Forte abraço pros verdadeiros Nós mesmo que vem do gueto Correndo pela tribeira Mas muita fé em Jesus Vê nós rouca não é segredo Desfrutar do maloqueiro Já foi chinelo de dedo O pouco passou aqui Não grite sua felicidade A inveja tem sono Leve o inimigo Faz amigo pra querer te destruir Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o tráfico e a Pop 100 Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o tráfico e a Pop 100 É o GM no beat Emplacando mais um Esse é o canal Aqui é funk Copia não comédia Compa o tráfico e a Sol